Os economistas dizem que ter dívida não é nenhum problema, desde que o consumidor consiga manter o compromisso. E quando as parcelas ficam atrasadas, o jeito é tentar renegociar. Não é uma tarefa fácil, mas seguindo algumas dicas é possível quitar tudo e limpar o nó. Tatiana usou o cartão de crédito pela primeira vez há nove meses. No segundo mês decidiu pagar só o valor mínimo e aí se viu engolida por uma bola de neve. Hoje já está em 3.100 e pouco, então está bem pesado me pagar. Mínimo assim, olha, eu acho que eu não devia ter pagado mínimo jamais. A realidade vivida pela Tatiana é a de muitos brasileiros que se encontram nessa situação de endividamento. E a partir deste momento o que todo mundo quer? Renegociar a sua dívida. E aí faz como? Vai direto ao banco, vai direto à loja, procura um advogado, é o que você vai saber agora. Ela deve procurar o agente financiador. Colocar isso, eu quero renegociar minha dívida. Eu preciso e eu só tenho esse valor, um X por mês, para comprometer da minha renda. Se o diálogo com a empresa não der resultado, procure o Procon. Dá para negociar sem sair de casa pelo site consumidor.gov.br. Após registrar a situação, a instituição tem 10 dias para dar uma resposta. Agora vai mais uma dica da economista. Procure a renegociação já no primeiro mês que você não conseguir pagar a dívida. É muito comum que o agente financeiro no primeiro momento não pretenda fazer a renegociação, até porque ele está ganhando. Só que se aquilo continuar rolando, vai chegar a situação de inadimplência. A pessoa vai perder a capacidade de pagamento e o agente financiador lhe corre até o risco de perder todo o recurso. Então, sempre uma boa conversa é melhor a que nenhuma do que deixar as coisas correrem.